Olá, tudo bem? Que bom tê-lo novamente aqui comigo. Você já me conhece, sou o Eduardo Levenhop da Cunha e com muita satisfação, com muita alegria, apresento hoje o 18º episódio do Minuto da Sustentação aqui no Megalhas. Nosso desejo, meu e do Megalhas, é que você também se torne um orador, uma oradora qualificada para produzir uma sustentação oral que seja, de fato, de alto impacto. Hoje eu vou falar com vocês sobre o medo de falar em público. Se você ainda quiser aprender um pouco mais, compre o meu curso Sem Medo da Tribuna e me siga nas redes sociais eduardocunha.adv O medo de falar em público está intimamente ligado ao nosso ego, pois faz parte da nossa essência o desejo de sermos celebrado. Sentir-se melhor que os outros é um sentimento extremamente perigoso. Ou nos tornamos soberbos demais, ou então nos tornamos introvertidos demais. Isso acontece porque o nosso subconsciente está o tempo todo fazendo uma comparação com os outros que estão ao nosso redor. É, portanto, natural que queiramos receber mais do que dar. Então, o seu conteúdo é que deve ser o núcleo da sua apresentação. Não se trata de você, mas do seu conteúdo. Se aquilo que você tem para dizer, se o seu conteúdo não gera valor, quem lhe ouve não lhe dará nenhuma atenção. É completamente inútil tentar convencer ou persuadir alguém quando se fala sem paixão ou quando o seu conteúdo não gera valor na vida das pessoas. Tenha certeza, oradores de alto impacto geram valor na vida das pessoas. Então, busque de forma gradual uma melhora que reflita no conteúdo da sua apresentação. Tenha atitude, foco e determinação. Se o seu propósito é ser reconhecido como autoridade no ramo, fechar bons contratos e ainda ser muito bem remanerado, a sua trajetória deve se desenvolver a partir da oratória jurídica e enfrentar os seus medos. Não aceite que o seu medo de falar em público possa ser ainda maior que o seu desejo de tornar-se uma grande referência e um grande orador. Reconheça suas dores. Pense em todas as oportunidades que você já perdeu e naquelas que você ainda haverá de perder. Pense nisso. Se prepare para colocar sua advocacia noutro patamar. Mas não espere amanhã. Faça isso hoje. Comece agora a transformar a sua advocacia e a colocá-la noutro patamar. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Se quiser aprender um pouco mais, me siga nas redes sociais eduardocunha.dv Muito obrigado. Foi muito bom estar com você e até o nosso próximo encontro. Um forte abraço.